Vou cantar no canto de primeiro, as coisas lá da minha muterna O que me fizer levanta de violeta, eu falo sério, não é variar E pra você que agora está com mim, juro até pelo seu cumprimento Vem de magia que ouve, se for mentira, eu falo sério, não é variar E agora está com mim, juro até pelo seu cumprimento Só as três coisas que eu sinto no pão Amor, o rio, a viola, o rio, a viola, o rio, a viola, o rio Cantador de provas e marté, de gabinete de jeiro e boletim Ai cantador, Jacque Jesus, já está canteu nas portas do castelo Chamava de João, pode acreditar no bombeiro Disponho em ter cantado o dinheiro, o rei, de irmãos, de silêncio Amor, o rio, a viola, o rio, a viola, o rio, a viola, o rio, a viola, o fio Tive muita dor de não ter nada Pensando que esse mundo é tudo inteiro Mas só dispus de penar pelas escadas Beleza, a pobreza é livre Quem fez na construção louvado seja O assunto das casas abandonadas Ouro de sete nas portas das igrejas E o erro mudava solidão das escadas Tive muita dor de não ter nada Pensando que esse mundo é tudo inteiro Mas só dispus de penar pelas estradas Beleza, a pobreza é livre Viver na construção louvado seja Ouro de sete nas portas das igrejas E o erro mudava solidão das escadas da igreja Ouro de sete nas portas das igrejas E o erro mudava solidão das escadas da igreja E o erro mudava solidão das escadas da igreja Ouro de sete nas portas das igrejas Seró a minha, a minha irmã Tchau. 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 Tchau.